Olá galera, sou o Ginko Tassiano e essa é a Zona P E eu estou trazendo aqui, devido a estar muito atarefado na universidade Eu estou trazendo aqui, para não deixar em branco, 5 teorias e reflexões rápidas em One Piece Não tive tempo de fazer teorias bem profundas, porque eu tenho muitas ainda para gravar Então eu estou fazendo esse vídeo com 5 teorias rápidas Se você ainda não acompanhou algumas teorias do canal Já estamos acertando algumas, já tem cerca de 4 a 5 teorias que já vêm acertando E temos pouco vídeo ainda, estou muito feliz com isso E se você ainda não acompanhou elas, não viu elas, está aí na tela Essas são as principais teorias, algumas são antigas, ou seja, o vídeo está bem humilde ainda Você pode clicar aí em qualquer canto da tela que você será direcionado para o vídeo Vale a pena conferir, porque eu aposto em muitas delas Acredito que muitas delas possam acontecer Lógico que eu vou errar algumas, mas acredito que algumas delas possam se concretizar Então vamos lá, 10 teorias e reflexões em One Piece Bom, vamos começar Teoria 1 Isso foi meio que observação minha e análise Desde que os Mugiwaras entram na Grand Line, em toda a Ilha Nova, em todo o arco de apresentação de ilha Conflitos dentro de cada ilha Nós sempre somos apresentados a, no mínimo, duas Akuma Nomis Ou são mostrados os poderes de dois novos usuários, no mínimo dois Ou a gente é apresentado aos nomes e aprofundamentos de poderes antigos de Akuma Nomis Vocês podem fazer o levantamento de toda a Ilha Canônica, ou seja, não contamos as fillers Toda a Ilha Canônica, você pode ir pegando de cada ilha que os Mugiwaras passaram Que vocês vão ver que, no mínimo, somos apresentados a dois novos poderes de Akuma Nomis 2 Essa aqui é uma reflexão, uma teoria, uma observação minha Se vocês analisarem também, os Almirantes da Marinha Eles nunca foram apresentados, ou não costumam apresentar os Almirantes pela primeira vez Em dois arcos seguidos Se a gente analisar, o Alquiji é apresentado em Long Lin Long Land Posteriormente tem as sagas de Water Seven, Ennswog e Trillibark Aí o Kizar aparece em Sambod Depois que o Kizar aparece, a gente só vai ter o Akainu propriamente mostrado, propriamente dito, usando seus poderes Mais duas ilhas, depois que é Amazon Line e Impel Down Depois de um baita de sagas do Timeskip Nós temos o Fugitora Indrezlosa E, quando começou a saga de Zou, algumas pessoas disseram que Eriu Kugiu, Toro Verde, iria aparecer em Zou Mas eu disse à galera, não O Oda não costuma fazer a aparição de um Almirante em dois arcos seguidos Não costuma apresentar os novos Almirantes em dois arcos seguidos Sempre tem que haver arcos de intervalo Ou seja, Toro Verde pode aparecer agora na saga da Big Man ou na saga posterior 3. É uma observação para quem está acompanhando um mangá Nós estamos sendo abordados no arco, a família Vinsmoker Que vai unir forças com a Big Man Observação minha, eu acredito que a família Vinsmoker também não quer o casamento do Sanji Também não quer unir forças, entre aspas, com a Big Man Ou ela precisa de algo, ou está sendo pressionado pela Big Man Que quer engolir a força militar da família Vinsmoker Ou seja, provavelmente, podemos ter tido a família do Sanji como inimigos iniciais Mas futuramente na saga, aliados 4. Isso aqui é uma observação que vocês podem interpretar da maneira que quiserem Eu acredito que, se observarmos a bandeira da Big Man Nela, pode ter pistas que o Sanji seria a peça principal no arco da Big Man Se a gente olhar a bandeira, já mostra a curvatura da sobrancelha da família Vinsmoker Ou seja, seria a bandeira da Big Man uma pista do Oda Que o Sanji iria ser peça fundamental no arco dela? Eu não duvido de nada 5. E última Ainda sobre a Big Man Eu iria falar disso, que eu vou falar agora em outro vídeo Na verdade, eu ainda vou Por isso não vou me aprofundar muito aqui Eu acredito que no bando da Big Man Existe um usuário de Akuma no Mi Com a capacidade de dar vida a objetos inanimados É assim que o navio da Big Man tem vida e a provável porta dele Mas sobre essa fruta, sobre o mecanismo desse poder Eu irei falar num vídeo meu específico sobre Akuma no Mi Pois eu já planejava falar desse cara Desde que o navio apareceu pela primeira vez Eu já suspeitava de um possível usuário desse tipo E isso está ganhando mais força E eu vou citar isso melhor Quando eu for falar em um vídeo de teoria especial sobre Akuma no Mi Beleza galera, é isso Foi rápido, foi um vídeo rápido Então, se você gostou Dá aquele seu like na velocidade da luz Se você não é inscrito, se inscreve E é isso Comenta aí o que você acha O que você acredita As suas teorias Confira as teorias do canal E eu estou indo lá Qualquer hora eu volto com mais vídeos Valeu